Aí nós posta, eles curtem, eles copiam, eles gostam Se a Globo não mostrou, Rodrigo Marques mostra Brizola, cadê você, meu? Você sumiu Que porra, meu? Cadê você? Eu preciso falar com você Fala comigo Mais uma noite, você louca, doidinha pra fuder Mandou mensagem no meu zap, amor, cadê você? Vocaliza, bebê, vocaliza, bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do todo prazer Localiza, bebê, localiza, bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do todo prazer Aonde tudo acontece e ninguém vai saber O que no rolê se procede vai morrer no rolê Localiza, bebê, localiza, bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do todo prazer Localiza, bebê, localiza, bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do todo prazer Preciso falar com você, fala comigo, é sério Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Aonde tudo acontece ninguém vai saber O que no rolê se procede vai morrer no rolê Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Rodrigo Marques, hoje é dia de maldade Hoje é problema, hoje pode, hoje deve Mais uma noite, você louca, doidinha pra fuder Mandou mensagem no meu zap, amor, cadê você? Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Aonde tudo acontece ninguém vai saber O que no rolê se procede vai morrer no rolê Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Brizola, cadê você, meu? Você sumiu Que porra, meu? Cadê você? Eu preciso falar com você Fala comigo